Domilou o Guilherme, ele e o Luka, esse é o Luka, vai inverter o Luka A boa acabou, acabou de ter uma metida do Luiz Fábio de Oliveira Parabéns Ajudando o Red Bull, mas recuperação do Corinthians com o Fagner Levantou a cabeça, fez o toque pro Elias, o Elias pro Fagner Vai fazer o gol Fagner, tocou no meio, olha o André, olha a bola entrando, olha a bola entrando Gol! Fábio com o Lúcia, o campeão dos campeões É do Corinthians André chegou batendo nessa bola Você está vendo de novo, o Fagner domina, faz o toque no meio O André toca na bola, e ela lentamente toca no fundo da rede Na verdade, ela toca na metade lateral da rede Mas passou, e se passou, é gol, e se passou, é festa da torcida do Corinthians na sua casa Agora, aos 39 minutos do primeiro tempo, o Corinthians tem dois O Red Bull tem zero, Fernando Fernandes Pois é, Theo, foi o segundo gol dele no campeonato paulista, mas é o seguinte, ele vai ter que assistir na banda, porque eu tenho certeza que ele não viu a bola entrar Do jeito que ela veio, do jeito que ela bateu, só no intervalo, no vestiário, que tem uma televisão, ele vai ver a tua narração, Theo O Elias numa bela assistência, o Fagner muito inteligente, e o André na base da sorte Porque qualquer outro lateral poderia bater no gol, até porque ele tinha a chance de bater na diagonal e fazer o gol, até porque no último jogo ele fez gol